TV Informativo, aqui o Vale se vê. Veja na edição de hoje, amigas do HBB recebem a ajuda de novas colaboradoras. Jovens nascidos em 1994 e dispensados do serviço militar prestam juramento à bandeira. E confira ainda o comentário do consultor em dependência química Eduardo Kaufman, agora no Informativo Notícias desta segunda-feira, dia 25 de março. Elas aproveitam o tempo livre para se dedicar à solidariedade. Há 10 anos, as amigas do HBB levam, além de doações, trabalhos manuais e produtos de higiene, palavras de carinho e ânimo aos pacientes internos pelo SUS no Hospital Brunobor. Nos últimos meses, o trabalho estava mais difícil por causa do pequeno número de voluntários. Essa situação já mudou e o grupo já conta com novas colaboradoras. O Hospital Brunobor oferece duas salas para que as amigas do HBB façam a triagem das doações de roupas, calçados e produtos de higiene recebidos da comunidade. Diariamente, as voluntárias passam nos leitos para ver o que os pacientes do SUS necessitam. São mais de mil itens distribuídos a cada mês. Além disso, levam uma palavra de carinho. A Líria Jacques trabalhava aqui no hospital, funcionária do hospital, e começou a ver o problema que tinha com os pacientes do SUS, que vinham de fora, que não traziam material de higiene, não traziam peças de roupa suficientes. E ela reuniu um grupo de mulheres, de amigas dela, aqui no hospital, numa tarde, fomos 50 pessoas. Então, decidimos o que faríamos, que iríamos ajudar a Líria. E nessa mesma tarde, eu fui eleita coordenadora e nunca mais eles me deixaram sair. Então, agora, dia 23 de junho, vai fazer 10 anos que nós estamos. Depois, passado isso, eu convidei para ir lá em casa um grupinho mais chegado. A gente se reuniu em torno de uma mesa lá e fizemos um projeto. Com esse projeto em mão, fomos visitar o doutor Bender, que era o diretor do hospital na época. E o doutor Bender nos recebeu muito bem. Ele gostou muito do projeto e nos disponibilizou duas salas grandes. Foi muito bom. Começamos assim, sem saber muito o que nós iríamos fazer, mas fomos indo. Agora, depois de 10 anos de caminhada, nós vimos que fizemos muito mais do que na época a gente achou que poderia, que realmente fazia falta esse trabalho. Nosso trabalho se divide em dois grupos, um grupo de manhã e um grupo à tarde. A turma da manhã faz um plantão das 9 às 11 e a turma da tarde faz das 14 às 16, das 2 às 4. Essas pessoas visitam, por exemplo, hoje nós íamos de manhã. Então, a gente visita os quartos do SUS, todos eles, e pergunta se apresenta, diz quem é o grupo das amigas, qual a finalidade do grupo das amigas, o porquê do nosso trabalho. E aí a gente pergunta se precisam de alguma coisa. Nós temos para dar sempre material de higiene pessoal, fraldas geriátricas, fraldas infantis, alguma roupa, muita roupa que nós ganhamos aqui. Não serve para dar para quem está numa cama de doente, né? Mas muita roupa nós temos para dar. Então, esse é o nosso trabalho. De segunda a sexta, plantões diários que passam nos quartos. E a gente registra tudo o que faz. De manhã, por exemplo, quando termina o meu trabalho, eu digo, visitei o H7, tal quarto, tal tosinha, assim, anoto tudo o que a gente deu. Então, o pessoal da tarde já sabe, naqueles quartos não precisa ir naquele dia. Aí o pessoal da manhã vai no outro dia, porque em geral as pessoas ficam dois, três dias e vão embora, né? Então, a gente se organiza assim, para não repetir. No dia 23 de junho de 2013, o grupo chamado Amigas do HBB completará 10 anos de atividades em prol dos pacientes internos pelo SUS no Hospital Brunobor. O trabalho voluntário, que enfrentava algumas dificuldades, agora já conta com novas colaboradoras. Foi, assim, uma surpresa. A gente esperava até que o povo de Lajardo é muito solidário. A gente recebeu um monte de pedidos para se entrosarem nesse trabalho. Ana Maria atendeu o chamado do grupo e agora também é uma amiga do HBB. No primeiro dia de trabalho, ela já sentiu o quanto a atividade é gratificante. Bom, a partir da reportagem que eu vi no informativo, vi que precisavam de ajuda e, como estou com o tempo ansioso, resolvi colaborar. E como é que a gente já está se sentindo? Ai, muito bom. Meu primeiro dia, né? Não sei de nada sobre o trabalho ainda, né? Mas, com certeza, vai dar certo. A mesma satisfação sente quem já está há 10 anos na atividade. A fundadora, Dona Líria, e a coordenadora, Nena Conte. Faz 10 anos, né? Iniciou comigo aqui dentro. E a gente está fazendo isso há 10 anos e nem sente, né? Que o tempo passou. É muito bom. É muito bom. Na rua as pessoas te encontram. Dizem, mas a senhora lembra aquela vez que eu estive com meu filho no hospital? Assim, assim. Então, isso é gratificante, né? Isso é um agradecimento que as pessoas têm. Que a gente faz um trabalho com tanto amor e é recebido também com muito amor. Minha vida foi antes e depois do HBB. Eu estava viúva e sentindo muito a falta do marido. Os filhos já estavam todos fora de casa. E me convidaram para esse trabalho. A princípio, eu achei, não, eu não quero mais. Lecionei a vida toda. Agora vou ficar em casa. Mas ficar em casa não é pouco para ninguém. Foi um trabalho maravilhoso. Me transformou totalmente a minha vida. Meus filhos me apoiam a todo momento. Eles acham que eu devo continuar. Olha, realmente, parece que o coração da gente vira outro, né? Eu acho que a gente aumenta. Então, até me perguntam assim, escuta, mas você não fica deprimida, vê tanta coisa ruim? Eu disse, olha, até poderia. Mas eu vejo uma coisa ruim e eu tenho a oportunidade de ajudar, de melhorar essa coisa ruim. Então, eu vou lá, trato, dou uma toalha que o paciente não tem, nem para tomar um banhinho. Dou uma roupinha seca. Nasceu um nenê. A mamãe não tem nada, não trouxe nada para o hospital. Vai lá, veste o nenenzinho, mostra para a mãe aquele nenê todo bonitinho, enfeitado. Então, é uma alegria que não tem tamanho. Cada dia é melhor. Se você também quer ajudar ou fazer doações, entre em contato com o grupo pelo telefone 9857-7644, no e-mail nenaconte.com ou ainda procurar as amigas diretamente no Hospital Bruno Bor. Tá bom, obrigada. Saúde, pessoal. Então, eu vou lá. Com a Estadual Unimed, etapa Vales do Taquari Rio Pardo, nem todos os ganhadores subirão ao pódio no dia e local do evento, dia 7 de abril, no Parque Municipal Professor Teobaldo Dica, em Lajado. Com uma inscrição no circuito e a doação de um quilo de alimento não perecível, comunidades carentes também terão motivos para comemorar. O montante arrecadado será repassado ao Projeto Mesa Brasil, uma iniciativa do Sesc para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza. Para participar do circuito, basta preencher a ficha de inscrição disponível no site da Unimed, que é a organizadora do evento, ou comparecer na área de atendimento da sede da Cooperativa Médica, no centro de Lajado, até o dia 3 de abril. Os alimentos só deverão ser entregues no dia do circuito, no momento de retirada do kit de participante. Haverá duas modalidades, corrida e caminhada. As largadas ocorrerão a partir das 9 da manhã no Parque dos Diques, independente das condições climáticas. Entretanto, os participantes deverão retirar o kit das 7h30 às 8h45 da manhã. De acordo com a Agência Brasil, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e NEP, Luiz Cláudio Costa, defende a punição de candidatos que apresentarem alguma forma de deboche nas redações do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Na última edição do Enem, segundo o presidente, foram contabilizadas cerca de 300 redações que continham algum tipo de inserção indevida. Para o próximo edital do Exame, será discutida a possibilidade de zerar essas redações. E veja a seguir, jovens nascidos em 1994 e dispensados do serviço militar, prestaram juramento à bandeira. Quicão. Há mais de 30 anos, as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Quicão Lanches. Gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história, mas com um curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. Um curso técnico do Senac muda a sua vida. Graça e Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. E aí A CIDADE NO BRASIL